Uma influenciadora com milhares de seguidores nas redes sociais é acusada de aplicar golpes e vender perfumes falsificados. Ela nega, diz que são genéricos, ou seja, imitações permitidas por lei. E uma pergunta ficou no ar, né Sérgio? Será que é verdade mesmo? Quem fez as denúncias contra ela diz que foi enganado e que é tudo falso. Agora a polícia investiga o caso. Ela tem 24 anos. Nos dois perfis das redes sociais acumula quase meio milhão de seguidores. Querendo ou não, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Ela passa uma imagem de mãe, de filha, de empresária bem sucedida. Vende perfumes na internet. Finalmente você encontrou a nossa loja e agora você pode ter os perfumes que você sempre sonhou por um preço nunca visto. E tem o nome citado em mais de 60 boletins de ocorrência em Minas Gerais e São Paulo. A maioria das pessoas acreditou naquela imagem que ela passava. Você tem medo de ser presa? Não. O Domingo Espetacular mergulha na polêmica dos perfumes. Genéricos ou falsificados? Qual a diferença? Assim que eu tirei a tampa, a tampa caiu. E ali eu já percebi que o produto era um produto falsificado. Você pode estar diante de uma imagem que parece, mas não é. Assim são os perfumes falsificados. Eles tentam imitar em tudo os originais e são vendidos a preços muito mais baratos. Já o que o mercado chama de contratipo ou inspiração é outra coisa. É impossível confundir um original e uma inspiração. Não só porque a fragrância, apesar de parecida, nunca é idêntica, mas principalmente porque a embalagem, o frasco, o nome, é tudo diferente. Os perfumes internacionais de marcas super famosas, eles são aspiracionais. Então, eles geram o desejo por parte de toda a população de ter. É esse desejo de consumo que aquece o mercado clandestino. No centro de São Paulo, perfumes falsificados são vendidos livremente. Mas sabe que tem o mesmo cheiro? Valeu. As pessoas têm um pouco de dificuldade por conta do custo financeiro de adquirir esses produtos e elas partem para marcas ou para produtos que são similares aos que são comercializados com um acesso um pouco mais restrito. Similares, genéricos, perfumes que imitam fragrâncias famosas, são permitidos no Brasil porque aqui os cheiros não são protegidos pela lei de propriedade intelectual. Mas todas as outras características das marcas são. É por isso que o chamado perfume genérico necessariamente precisa ter uma identidade visual diferente. E o perfume contratipo é aquele que imita, é um similar que é dito como similar e que tem uma embalagem completamente diferente e que não pode usar o nome do original. No site da Nayara, o anúncio. Nossos perfumes são o contratipo, versão econômica, idêntico ao original. Mas quem comprou com ela diz que essas explicações só foram incluídas recentemente. Em todos os momentos ela afirmava que os produtos eram originais. Dois perfumes e um hidratante. Alessandra diz que antes de fazer a encomenda pela internet, perguntou à vendedora sobre a procedência dos produtos. Aqui ela deixa bem claro, tá vendo? Os produtos são originais, o número de lotes nas caixas, tudo certinho. O preço era muito atraente, em torno de um terço do valor de mercado. Segundo ela, era um lote de 2019. Então eles venceriam agora. Por isso, o baixo preço. Ao receber a mercadoria, a Alessandra logo percebeu a diferença. O perfume, a falsificação que ela vendeu, não tem fixação nenhuma. É um cheiro muito forte de álcool quando você passa. A qualidade, tanto da caixa quanto do frasco, é bem diferente do perfume original. A cliente desta advogada gravou um vídeo enquanto abria a caixa com os cosméticos comprados da Nayara. Cadê a parte de cedo da avisa? Não, não tem. Não tem. A Rafaela estava insatisfeita por conta da demora, né? Porque ela questionava muito a respeito da demora, do número de rastreio que nunca chegava. Comprei o perfume na internet, gente, falso. As duas clientes pediram o dinheiro de volta. Ela pediu que eu devolvesse a mercadoria lacrada. Impossível, né? Não dá. Se eu não tivesse aberto a mercadoria, eu não ia saber que era um produto falsificado. Alessandra e Rafaela registraram boletins de ocorrência contra a Nayara. Em todo o estado de São Paulo, outras 12 vítimas também procuraram a polícia. Numa operação de busca e apreensão na casa da mãe de Nayara, em Biritiba, Mirim, no interior de São Paulo, os policiais apreenderam 125 frascos lacrados de perfumes que já foram analisados pela perícia. Segundo os laudos, nenhum deles tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa vai cuidar de tudo isso, desde das substâncias presentes no produto, das concentrações das substâncias presentes naquele produto e das características da embalagem. Num produto falsificado, adulterado, esses três parâmetros podem estar em desconformidade com o original. Isso pode trazer prejuízos à saúde. 34 perfumes tinham uma concentração de metanol, um tipo de álcool, acima do limite permitido pela Anvisa. Não é raro os produtos que são aplicados na pele terem derivados de álcool. Mas, se essas concentrações estiverem mais altas, pode ter alguma absorção, isso tem algum problema. Ardor, vermelhidão no local, isso são sinais de irritação. 19 perfumes analisados pelos peritos apresentaram composição química diferente do padrão de referência. Mesmo assim, o Instituto de Criminalística não pôde afirmar com certeza que os produtos são falsificados. Se isso é decorrente de falsificação do produto, se isso é decorrente de um armazenamento errado, se isso é decorrente de uma embalagem inadequada, a gente não tem como dizer. Na Yara Macedo aceitou conversar com o Domingo Espetacular. Alega que vende tanto perfumes originais quanto genéricos. Eu tenho o que a gente chama de contratipo idêntico em questão de cheiro, fixação, todas as notas que são as mesmas e tenho também os originais. O contratipo é vendido em frasco, em embalagem e com nome diferente do original, ele não pode ter o nome do original. Certo. É, eles mudam às vezes uma letra ou às vezes eles mudam o nome e nesse caso eu já pesquisei sobre e é legalizado. Hoje é autorizado você fazer uma expiração idêntica, desde que não seja completamente idêntica, desde que mude alguma coisinha. Não é o que este advogado, doutor em crimes contra a propriedade intelectual, explica. Se você tem um perfume que é um similar e que está numa embalagem igual a do original, ou que está usando a marca do original, essa pessoa está cometendo, tanto quem produz quanto quem vende, está cometendo um crime contra a marca previsto na lei de propriedade industrial, que tem uma pena de três meses a um ano. A polícia civil abriu inquérito para investigar os negócios de Nayara. A influenciadora alega que os produtos vendidos para as clientes que mostramos na reportagem não são genéricos nem falsificados. Eu comprei como originais. De quem você compra? De uma fornecedora de São Paulo. Conseguimos contato por telefone com a mulher que seria a fornecedora de Nayara. Você que vende perfumes importados? Sim. E os seus perfumes são originais? Sim. Você fornece para Nayara? Nayara? Isso. Nayara. De Mogi das Cruzes. Nayara Macedo. Não. A Nayara que me passou o seu telefone, ela disse que compra com você. Me mostrou até um comprovante de pagamento. Desligou. Nayara Macedo agora pode ser indiciada por crime contra a marca, propaganda enganosa e crime contra a saúde. Nós iremos sim entrar com danos morais e materiais, né? Por todo esse desgaste que ela vem fazendo com as vítimas. E que as autoridades tomem uma atitude com relação a isso. Para que ela não aplique mais golpe em ninguém. Até a próxima. E a próxima. Legenda Adriana Zanotto